para que ele faça aquele trabalho sem precisar cortar a floresta nativa, que às vezes aquela madeira não tem a mesma qualidade que tem a floresta plantada. Ainda podemos citar os sistemas agroflorestais, mais conhecido como SAF. Os sistemas agroflorestais são consórcios de culturas agrícolas, com espécies arbóreas que podem ser utilizadas para restaurar florestas e recuperar áreas degradadas. Esta técnica ameniza as limitações do terreno, minimiza os riscos de degradação inerentes à atividade agrícola e otimiza a produção a ser obtida, além de diminuir a perda de fertilidade do solo e o ataque de pragas. Na fase inicial de recuperação, deve ser feito o plantio de árvores de rápido crescimento, que irá promover a ciclagem de nutrientes e permitir o plantio de espécies mais exigentes. Na mesma área, é possível estabelecer consórcios entre espécies de importância econômica, frutíferas e hortaliças. Podem ser introduzidas espécies de leguminosas para o uso de adubo verde, as quais são roçadas, e espécies de leguminosas arbóreas, que com a mesma finalidade são podadas, visando a deposição de material orgânico sobre o solo. Além de contribuir com a conservação do meio ambiente, os benefícios dos sistemas agroflorestais despertam o interesse dos agricultores, pois estão aliados à produção de alimentos, permitem oferecer produtos agrícolas e florestais, contribuindo com a segurança alimentar das famílias, melhorando a renda das comunidades rurais. Outras fontes de sustento de baixo impacto ambiental são o extrativismo e o artesanato. O extrativismo congrega todas as atividades de coleta de produtos naturais, sejam estes produtos de origem animal, vegetal ou mineral. É a mais antiga atividade humana, antecedendo a agricultura, a pecuária e a indústria. Exemplo disso é a Rede Jalapão de Produtos Artesanais, que tem como objetivo estimular o uso sustentável dos recursos naturais, visando a conservação do cerrado e, a partir disso, contribuir para a segurança alimentar, a geração de renda, a qualidade de vida e a dignidade das famílias agroextrativistas da região do Jalapão. A Rede congrega grupos de familiares de povoados localizados no entorno do Parque Estadual do Jalapão, que comercializam sua produção artesanal de forma ordenada e com qualidade. Os produtos são vendidos no comércio e feiras locais, cidades vizinhas, grandes centros urbanos e também por meio do programa Compra Direta do Governo Federal. Dona Delice conta como vive por aqui. O artesanato surgiu o seguinte, o capim dourado, eu vi o pessoal da Mambuca, eu vi eles costurar e eu aprendi a costurar. Mas para mim não tinha saída nenhuma, né? Mas a partir de 2002 foi que o artesanato de capim dourado começou a ter saída para mim. Mas teve uma época que não deu mais para não trabalhar no capim dourado, né? Eu fui achando que a prática do capim dourado, a renda não estava suficiente para mim sobreviver. Então eu parti para trabalhar em outros tipos de artesanato. Esse eu vou buscar sempre no colgo, né? Lá na nossa terrinha, sempre tem muito, porque a gente percebeu muito lá no queima. Lá a gente foi cuidando, plantando o buriti, nasceu um pezinho, a gente ia zelando. Hoje tem muito buriti, muito mesmo. Aí eu pego a fruta, eu pego o talo. Do buriti a gente aproveita tudo, né? Porque o buriti, a gente precisa de uma palha dele, sabendo tirar, a gente tira, não prejudica. Outro produto comercializado pela Rede Jalapão é a farinha de jatobá. É da polpa do fruto que se produz essa farinha, alimento rico em nutrientes e fibras. Para a extração da farinha, é necessário que o fruto esteja maduro. Essa farinha pode ser utilizada como ingrediente na produção de bolos, pães, biscoitos e mingaus ou consumida pura. É produzida pela família de seu meninim na região da Fazenda Nova, com dedicação e muito esforço. Daqui ele sai para o pilão, a gente vai socar ele. Ele vai frouxar do caroço, passa por uma peneira. Tira o caroço para lá e a gente torna a voltar a massa dele para o pilão. Torna a pisar ele para ele refinar. Aí peneira numa peneira fina e vai para o forno. Ele passa por 30 minutos de fogo. Depois dos 30 minutos de forno, aí se você quiser ela bem fininha, você peneira ela numa peneirinha bem fininha. Aí já está no jeito de... A gente não sobrevive só dela, né? Porque é de temporada. E nem todo ano o Jatobá produz. Tem ano que produz, outro ano não produz. Mas que é uma fonte de renda que a gente está colhendo agora, ela dá uma renda boa. E não é só isso. A Rede Jalapão também recebe peneiras, esteiras, castanhas, óleos e doces de piqui e buriti produzidos por famílias agroextrativistas. A coordenadora do projeto conta como foram identificados os potenciais para a geração de renda por meio do uso sustentável dos recursos naturais da região. O objetivo das unidades de conservação é a proteção da biodiversidade. Então uma coisa muito bacana com trabalhar com as famílias agroextrativistas é que elas passam a ter uma outra percepção do cerrado, né? E as unidades de conservação ficam mais fortalecidas com suas ações e uma relação melhor com essas famílias. Então eu acho que esse é um ganho positivo. E para as famílias, a melhoria de vida. Esses são apenas alguns exemplos. O cerrado possui ainda uma variedade imensa de outros produtos com grande potencial econômico agregado. Capim dourado, murici, cagaita, mangaba, baru, entre outros. Outra atividade de baixo impacto ambiental que dispensa o uso do fogo é a apicultura e a meliponicultura, atividades lucrativas que podem ser praticadas pelo pequeno produtor rural ou agricultor familiar com bons resultados. A apicultura, a criação racional de abelhas, apresenta muitas vantagens, pois não exige uma grande propriedade para a sua exploração. Não polui e nem destrói o meio ambiente. E além do mel, as abelhas oferecem outros produtos, que podem ser consumidos ou comercializados, como própolis, geleia real e cera. Com a criação de abelha, a gente tem um ganho muito grande, que é mais uma economia que a gente tem na propriedade, o aproveitamento da natureza, né? Que tem as flores aí em abundância, tranquilo. Não precisa você estar gastando com fogo, nem estar gastando com plantio de nada. O próprio cerrado te dá aí a proporção de você ter o seu mel. A criação de pequenos animais, como galinhas e piscicultura, também são atividades interessantes, que podem ser desenvolvidas pelos produtores para complementar a alimentação e a renda das famílias. Uma propriedade com atividades diversificadas permite a utilização da área de forma integral. Uma forma sustentável de renda para as famílias que vivem junto à natureza e tiram o seu sustento dela é o turismo ecológico, que utiliza de forma sustentável o patrimônio natural e cultural, incentivando sua conservação e buscando a formação de uma consciência socioambiental. Por meio do contato do homem com ambientes naturais, pela realização de atividades que promovam a vivência e o conhecimento da natureza e pela proteção das áreas onde ocorrem. E assim, promove a conservação dos ambientes naturais, bem como a valorização e o reconhecimento de suas populações tradicionais. Nós temos vários atrativos para os visitantes. Nós temos cachoeira, nós temos histórias da comunidade, nós temos também as nossas tradições, a cultura, temos também aquela cultura de plantação, que também é uma história para o turismo. O turismo é um complemento, mas a gente já tem o trabalho da comunidade é agricultores. Desde quando eu me entendi por gente, há 48 anos, o trabalho aqui era agricultura, continua sendo agricultura, e hoje o turismo é um complemento para a comunidade. É uma fonte de renda que a gente não tinha. E ajuda também a incentivar na preservação do meio ambiente. Ajuda muito a preservar, né? Porque o turista quer chegar aqui e quer ver tudo, a natureza natural, quer ver a natureza viva. Esse deve ser um esforço conjunto entre diversos setores da sociedade e governo para possibilitar o desenvolvimento sustentável que aumente a produção, a qualidade de vida e de renda dos produtores rurais, aliado à preservação do meio ambiente. Ajuda muito a 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 preservação do meio ambiente. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Já os animais alimentam-se de folhas, sementes, flores e frutas e até mesmo de outros animais. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto